O Ciax anunciou para sexta-feira uma manifestação de 200 ex-funcionários da Frescomar demitidos no início do ano e chama atenção ao governo para a criação de mecanismos que permitam à empresa funcionar em São Vicente. O Sindicato de Indústria, Serviços Gerais, Alimentação, Construção Civil, Agricultura, Segurança Privada e Serviços Marítimos e Portuários na Ilha de São Vicente assegurou que o despedimento dos trabalhadores da empresa de conserva apanhou a todos de surpresa. Além do anúncio de rescisão amigável dos contratos, há relatos de ex-funcionários que reclamam pressão por parte da referida empresa sem opção de contraproposta. Entretanto, o problema de acordo com este sindicalista encontra-se nas condições em adquirir matéria-prima para a produção pela referida empresa de forma a salvaguardar os 202 contratos agora encerrados. Um dos fatores que terá levado aos despedimentos é a situação da empresa atún-lo em risco de encerrar atividades e proceder ao despedimento coletivo face à falhência e encerramento na Europa. O problema descrito provém da falta de garantias de meios criados pelo governo mediante propostas no sentido de apetrechar os armadores nacionais para que consigam navegar mais longe em busca de matéria-prima que alimenta a indústria e permita a manutenção dos postos de trabalho. Desta forma, o sindicato apela ao governo a criação de mecanismos que permitam à indústria pescaíra funcionar na ilha para que os armadores possam dar conta da demanda necessária ao bom funcionamento da frescomar.